Música Cortaram madeira, fizeram uma cruz para o meu salvador Madeira lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Ele carregou a cruz, no caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por mim é por ti Foi feito assim, a cruz do salvador Madeiros lavrados, com pregos cravados, pesada ficou Perante Pilatos, Jesus foi levado como um mal feitor Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou És o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou O meu reino é eterno, não é deste mundo daqui eu não sou Foi feito assim, a cruz do salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Chegando ao calvário, pregaram na cruz o meu salvador A coroa de espinhos com a fronte, sangrando o alvo a suplicou Transpassado de dor, o meu salvador Transpassado de dor, ficou o meu salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou